Hoje é 4 de setembro de 2024, é sete e meia, eu preparei o café da minha esposa querida, e uma vitamina de mamão, abacate, banana, isso é bom demais, isso eu gosto de preparar isso aqui para ela, porque ela merece, né? Olha que delícia de pão de queijo, olha aí que coisa linda, isso é um pão de queijo para ninguém poder feito, né? Olha que delícia, olha, de cassinho e tudo mais. Esse é bom demais da conta, gente, o véio põe a mão, fica bom mesmo, não tem jeito, eu acho bom demais, é uma brincadeira que eu tenho, todo dia de manhã, prepara esse café para ela, o pão de queijo, que não pode faltar, é mineiro, né? Mineiro não esquece do pão de queijo ali, tá uma delícia. Tá bom, se você gostou, eu também gostei, tá ótimo. Eu gosto de ver você degustar o pão de queijo e ver que tá bom de verdade. E você merece, né? Você não pode ficar sem esse pãozinho de queijo, olha, nenhuma. Agora hoje tirou alguma coisa, mas aumentou a vitamina de mamão, banana e abacate. Olha que coisa, gente. Tá uma delícia. Isso é muito delicioso. Quem gostaria de tomar um café? Simples. Mas é simples de verdade. Mas ganhar pronto assim é bom demais. Eu acho que é, né? Eu nunca ganhei, não, mas eu acho que é bom demais. É uma delícia, eu adoro ganhar pronto. Porque tudo que você vai... Você faz de coração, que é gostoso. Tudo que você vai preparar... Eu tô bem, graças a Deus. Com prazer, é muito bom a pessoa ganhar pronto assim, porque é bom demais, dá conta, é gosto. Não tem trabalho, não tem trabalho, né? É só degustar o pão de queijo, o café quentinho, na hora, prontinho aqui. Quem gostaria de ter um café desse na mesa, simples, desse jeito? Eu gostaria, tô feliz. Dá um like, dá um joinha. Vai lá naquele sininho, dá um toquinho, vai lá no coraçãozinho, dá um cutucãozinho, que ele tá quase parando. O véio acha bom fazer essa brincadeira todo dia de manhã e à tarde. O dia que eu não faço essa brincadeira, parece que o dia fica triste. É, mas o pão de queijo não falta não, só que eu não faço a demonstração, parece que fica triste um dia que não passa. Isso aqui é minha alegria, eu ia fazer essa brincadeira. É ótimo. Tá gostosa a vitamina? Tá, né, sim. Então tá bom. Minha querida, agora eu vou... Degustar mais eu, né? Toma esse copão de vitamina que tá aqui de lado, olha, me esperando. Olha aqui. Eita, coisa boa, hein? Nossa, isso não... É só minha esposa mesmo pra ganhar um copão. Não tem preço, então qual que é? Um copão de vitamina desse, um pão de queijo quente, saiu do forninho agora. Meus amigos e minhas amigas, vamos tomar o café? Tá na mesa, tá sobrando. Pecary que ela é um metres segurado. Até a sua lesão... Dua. Mas que lá de gente você vem...